... e da qualidade dos investimentos públicos, mas ele também é a fonte de uma riqueza mais grande para a sociedade, a economia ou o Estado. Brevemente, quanto tempo? Melhor. Para resumir, fazer um resumo, o capitalismo cognitivo caracteriza-se, e nós fazemos investigações sobre o capitalismo cognitivo com toda uma equipe, a equipe do professor Rulano em Itália, mas também a equipe francês que trabalha com eu, e nos dizemos que o capitalismo cognitivo pode ser definido por a orientação e o princípio da acumulação. No novo capitalismo cognitivo, o paricentro, o centro de gravidade, estreitamente ligado à apropriação de conhecimento e à produção contínua de inovação. Todos os sectores da vida sociais que concorram na produção de conhecimento, por meio de conhecimento e de vivente, são os novos centros nervosos da acumulação. naturalmente, a acumulação não pode ser mais reduzida à acumulação quantitativa de capital, o que a contabilidade nacional chama a formação bruta, acho que se diz isso assim, de capital físico. O capitalismo industrial empuxa a acumulação no setor das máquinas e na organização do trabalho como organização da produção, com uma alocação, afetação autoritária dos trabalhadores empregos e postos de trabalho. O capitalismo cognitivo é um outro sistema da acumulação. A acumulação agora é sobre o conhecimento e a criatividade, sobre as formas de investimentos imateriais. No capitalismo cognitivo, a captação dos guadalhos, estradas do conhecimento, das inovações, é o papel central e esse é o maior componente do lucro. A questão dos direitos de propriedade, da plaza na rede, das alianças, da gestão de projetos, são os factores institucionais e organizacionais mais importantes, muito mais importantes do que a veia, o velho terrorismo e a organização interna fábrica. E isso que a Pisa é que também assistimos a mudança, uma mudança muito importante que a centralidade da empresa, do fabrinho, não se verifica mais. Quer dizer que é o território global que produz. Não é mais a empresa tal ou tal. É a produtividade global do território. isso é já usado na economia política atual do planejamento, da reforma do planejamento das terras de excelência, polo de excelência e blá, blá, blá. Então, isso é importante. outra coisa importante, os ativos e materiais como capacidade e competência são esses, em maior parte, são esses do trabalho vivente. Esse trabalho não é somente um estoque de conhecimento. esse trabalho é atenção, conhecimento ativo, interpretação, contextualidade, etc. Isso significa que não é mais o trabalho vivente não vem reduzido a materiais ou capital fixo no processo de trabalho. Ele verificar como é trabalho vivente, exatamente como quando você está no computador ou no jogo de computador, você trabalha somente quando exerce atenção vivente. Outra mente não dá nada. Você não pode fazer no computador como o operário faz com o maquinário. Quer dizer, cada voto que você deixa atenção, quer ver, cada execução, exatamente como na lição. Se você não ouvir a lição na universidade, você não trabalha mais. E não tem um critério imediato ou objetivo para mesurar a sua laboratividade. Não, não existe. Então, eu tinha pensado a mostrar o quadro, mas são muito complicados. Já faremos a bastante das coisas. Então, vamos ver as transformações chaves do capitalismo cognitivo, terceiro capitalismo, a nova transformação, as novas fronteiras da economia política. Eu já fiz um resumo desse tese sobre a primeira coisa que a divisão smithiana do trabalho. Você sabe que o Adam Smith iniciou sua investigação sobre a riqueza das nações no capítulo 1 começa com a divisão do trabalho. E essa coisa é sempre o que você conhece e espontaneamente pensa ser justo. Então, aspecto da divisão do trabalho, segundo capitalismo e terceiro capitalismo. Importância. A divisão do trabalho é fundamental em Marx e em Smith. A divisão do trabalho hoje é secundária. A divisão da conhecência e a capacidade de conhecimento da gente é outra coisa. Mas a divisão do trabalho num posto, num lugar, etc., não é totalmente importante. O fator de evolução erra a dimensão do mercado. O fator hoje é a dimensão da rede. O modelo organizacional era mercado e hierarquia Estado. Mercado, empresa, Estado. Hoje, é rede e rede das redes, peer-to-peer model. Você pode ver o contributo muito interessante do Jorchai Banker. Especificidade dos ativos. Era exclusividade, exclusividade, rivalidade, apropriabilidade, todas as características dos bens materiais. Hoje, os ativos mais importantes na empresa ou na governança dos territórios são os bens indivisíveis, não rivais, os bens comuns. O capital humano, os saberes, conhecimentos tradicionais que existem no território. Mercadorias dominantes, bem mercadorizado, mercadoria, trabalho como gasto energético, bem de informação, bem de conhecimento, capitalismo cognitivo. Estalão, padrão de mesura, tempo de trabalho e reconstituição do potencial energético, do sujeito. Atenção, regno. Acho que no primeiro tem o vinho, no segundo tem os psicotropes. Isso é outra coisa. Principal efeito. Economia de escala. Cada um que faz a economia começa com a economia de escala. E hoje é outra coisa. Hoje é a economia de aprendizagem, captação de externalidade positiva, incluindo externalidade de redes. Quando você entra numa rede, uma rede pode ser estendada entre a mesma gente que usa, por exemplo, eu estou usando uma máquina, um PC, ou pode ser outro estándar de telefonino. quando você entra nesse rede, o mais que tem gente que usa, esse rede, o mais você vai aproveitar de coisas que você não tem a pagar, que você não vai pagar, que são gratuitos, amenidades ou potenciais gratuitos. agora, as novas fronteiras da economia política, estou dizendo que estamos novos continentes, novas fronteiras, no campo da apropriação das técnicas invenção, criação, é claro que na velha economia, economia industrial, o Schumpeter, avivão mostrado, tinha mostrado que a inovação era separada da invenção, a inovação era o industrial, o empresário que buscava a invenção no campo exógeno da ciência e para repetir produtos industriais e naturalmente a apropriação das técnicas invenção e criação era dependente da divisão capitalística do trabalho, o capitalismo cognitivo, a cooperação dos cerebros precede a invenção, a inovação pode preceder a invenção, quer dizer, a ciência é um fator endogêneo, isso não é invenção minha, estou somente legendo a economia política moderna, quer dizer, os módulos de crescimento endogêneo do Lucas da escola de Chicago, precisamente diz que a ciência não é uma variada exterior, volta-se a ser uma, torna-se ser uma interna, e a fronteira são os usos inovadores, os rendimentos crescentes, e isso é muito novo, porque os economistas sempre pensaram em rendimentos crescentes, paradigma sociotécnico, isso é importante, porque é a coisa mais importante, porque já nos introduz no cor do raciocínio ecológico, o modelo paradigma sociotécnico era o da acção parcial e transformação modelo input-output. O modelo agora está regulação de sistema complexo, produção e solução inteligente. A fronteira é globalização do cálculo, faz-se o saldo das externalidades negativas, se toma em conta as externalidades positivas e a contextualidade. A cultura é útil. Tinha três modelos. O modelo da fábrica industrial foi feito de três grandes modelos. O mosteiro, como a organização de muita gente trabalhando, a ética protestante do capitalismo, com lucro e o indivíduo, o empresário, Weber. E foi a plantação com a descoberta de a exploração coletiva. E o Peca Imanen, que estudou o Acros, que escreveu um livro que se chama ética ética dos hackers ou espírito do novo capitalismo, diz que o modelo do mosteiro do lucro protestante da plantação é em crise hoje. porque o modelo que é usado por as firmas, por as empresas mesmas, é o modelo da criação, produção de bens de conhecimento, criação artística. Esse modelo, naturalmente, não nasceu dentro das fábricas. as fábricas recuperam modelos externos que nascem no território, na organização da gente no internet, nos modelos muito mais produtivos do que houver os modelos. Vou deixar isso, porque isso era as novas fronteiras da economia política sobre o copyright. Sim, é importante, é a última coisa, depois eu vou parar. Direitos de propriedade, velha econômica, usos frutos, unificados sobre a hegemonia da transferibilidade integrada. Hoje vivemos a separação forte do acesso e da propriedade. Você pode ter acesso sem propriedade. Como nos bem conhecimentos? Os bem conhecimentos tiveram, já no Médio Édico, uma difusão muito mais importante na sociedade do que os bem materiais. Porque já tiveram os clérigos, que eram precisamente pobres, mas usando de uma riqueza geral, comum. e as fronteiras são invenção que se chama hoje o copy-lice do Richard Steinman ou as licenças Creative Commons de Boyle e a invenção de um novo domínio público e comum. isso eu deixo isso não o conceito agora a questão que pode ser posta é a seguinte existe o desenvolvimento sustentável ou não vou falar porque são três sentidos da palavra mas a gente conhece muito mais o que é eu não vou fazer a explicação porque não muito tempo mas existe uma convergência notável entre a razão ecológica e a mutação do terceiro capitalismo capitalismo produtivo é claro porque a toma em conta das externalidades é claramente o mesmo esquema entre o raciocínio ecológico é o raciocínio da toma em conta o contorno da produção portanto o capitalismo cognitivo defende uma crise estrutural a seu nascimento o que nós chamamos o comunismo do capital foi muito interessante o que o Bill Gates dizia recentemente contra os a Linus o modelo Linus que agora está ganhando mais ou menos a batalha no serviço público nas empresas porque é muito menos custoso do que o modelo do software proprietário o Bill Gates dizia isso são os novos comunistas mas o problema de Bill Gates é que esse comunismo não é mais comunismo ideológico de gente que está pensando fazer uma ilha de utopia é o funcionamento interno do capitalismo porque não pode existir um capitalismo cognitivo sem esses novos bens comuns porque são esses bens comuns que produzem precisamente o que? a mais-valia real o resto é uma renda e no cálculo global o que se presente como lucra é de facto uma renda não está que o que pode ser renda pública ou gastos públicos investimentos públicos são as formas novas de criação de valor de riqueza e de valor então a verdadeira questão é a batalha das novas inclusões eu vou parar aqui porque tinha uma coisa sobre a transformação da finalidade da sociedade mutação de valor mas isso podemos voltar e voltar nos próximos dias então isso é só sim deixo esta coisa que é sobre a batalha dos certamentos que é em castelhano esta volta e naturalmente a última parola é que tinha o sistema dos direitos de propriedade capitalística industrial com unificação dos três componentes o uso aqui falta outra parola que é o uso de massa dos novos em de criação novas tecnologias que foi produzido por a democratização da educação inteligência produtiva produzem uma crise de execução dos direitos de propriedade então o modelo clássico do mosteiro da empresa da firma são em crise e o norma e sistema de implementação dos direitos de propriedade não funciona mais então tem uma batalha porque esse modelo da free software da academia do arte é um modelo contra o novo acercamento que as empresas estão procurando de cada dia mais impor e tem duas soluções duas soluções que são primeira voltar ao sistema o velho sistema que é direitos de propriedade reforçado alargamento dos patentes dos direitos de autor patentamento dos viventes da software do algoritmo da imagem do solo do conhecimento do serviço etc. financiarização e privatização outro sistema completamente diverso completamente outro o novo sistema de direitos de propriedade framentação da unidade dos três componentes prioridade aos usos garantia de acesso organização das aprendizagens open archives e gestão das externalidades negativa ou positiva basta eu me paro aqui e naturalmente a questão que se pode por agora é que essa batalha essa luta é muito agora pode ser voltar na solução reacionária por ao contrário disciplinar ou enquadrar esse capitalismo cognitivo com novos espaços novos espaços comuns novos direitos e provavelmente também nova forma de trabalho independente muito obrigado 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 Interruptimos até as doze e meia no descanso e a noite de arreglar a nosa psicológica As intervencións mais intervencións serán posibles Começamos Obrigado 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 Eu queria preguntarte por como vestir o futuro da ética do hacker que é cita o vestir de final Digo na internet ou no mundo da web existe agora certa controverso sobre autores ou xente que pon parte dos seus servicios creativos en princípio de unha maneira gratuita que pon contenidos na rede que son divulgados públicamente por todo o mundo pero que hai certa polémica por exemplo no mundo dos blogs de xente que empeza a pedir micro-esponsors que a xente que gratuitamente antes consultaba esos produtos a tiña de libre acceso de repente empiecen a subvencionar estes individuos porque son individuos que están creando un sistema cooperativo pero que son eles mesmos outro sistema que ten que ser sostenibles son individuos con un corpo que teñen necesidades básicas que teñen un tempo limitado que necesitan recursos para vivir na sociedade entón hai unha que é oculta desta cuestión máis menos romática de ética do hacker que é unha cuestión de hobbies ou de hobbies actividades alternativas de xente que o saca que o saca do corpo que o saca de horas extra e que ademais a sociedade do conhecimento cada vez necesita para crear un producto novo e innovador un tempo de atrás unha formación cada vez muito máis extensa e ese proceso se vai incrementando cada día cada vez que pasa co cambio tecnológico con necesidade de innovar con necesidade de competir con produtos máis bellos incluso para romper os códigos dos produtos que están no mercado entón non existe unha especie de esquizofrenia do Dr. Jekyll e Mr. Hyde a xente que pode facer isto en realidade depende para vivir do capitalismo clásico ou seja de cobrar por unha hora de trabalho para poder manter un sistema que é o corpo orgánico que tem que estar certamente sostenible do financiamento desse circuito de produção de conhecimentos por meio de conhecimentos é um problema é um problema é um problema do financiamento porque naturalmente já a economia da informação encontrou esse problema por exemplo o rádio transmissão rádio transmissão televisão como se podia fazer para recuperar os meios de sopravivência e a solução foi a invenção da publicidade porque os meios clássicos de informação são financialmente sustentáveis solamente por meio de duas soluções a primeira é a subvenção você sabe que por exemplo os jornais de papel hard copies são muito ajudados por a subvenção do Coréu várias subvenções por exemplo a empresa cultural não poderia existir num mercado estrito por outro lado que foi o principal para as televisões médios rádios privados foi a publicidade e que coisa usa a publicidade publicidade usa o poder da série porque uma televisão que atrai muita gente uma rádio o valor desse rádio não é o custo o valor potencial é exatamente a agregação de gente que produz uma rede porque essa rede pode ser usada por outra gente inclusive os publicitários então essa desmaterialização do valor doente informativo o temos também a outro nível por conhecimento porque a produção de conhecimento não se pode fazer de um conhecimento científico que não pode ser apropriado por uma pessoa privada tem que ser financiado como um bem público subvenção pessoal estatual funcionário e etc outra mente não tem muitas soluções então para os hackers os do free software se tem dois problemas dois problemas muito diferentes por um lado estes hackers talvez e muitas vezes são como se dizia esquizofé quer dizer eles são empregados em empresas tradicionais que vendem software ou software proprietários e por outro lado eles nos momentos fora do emprego ou talvez uma parte do tempo de trabalho eles vão elaborar criar free software e um pouco é um autor que escreve livre e que não pode sobreviver da venda de seus livros porque 90% da gente que escreve livre não vive do produto dos livros claro existe só uma minorância uma minoridade que pode fazer mas os free software os produtores de free software tem também outra solução de financiamento que é a venda compra e venda do serviço do software que é a pro 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 judicialização em francês não sei como se diz o serviço é a adaptação à contextualidade do software porque um software é um meio muito geral e em cada situação deve ser adaptável deve ser funcionalizado especificado então esses criadores de free software muitas vezes são empregados de sociedades que oferecem serviços de este tipo de uso mas eles não querem vender o produto eles sobrevivem economicamente e o modelo é sustentável economicamente não estou falando da sustentabilidade ecológica mas financiarmente esse modelo é pouco funcionar então não é talmente esquizofrênico mas você tem razão para os autores para os produtores de bem conhecimento é claro que a sociedade deve enfrentar o problema da sustentabilidade desse modo gratuito desse modo de godimento de conhecimento de informações gratuitas deve enfrentá-lo e eu acho que a intervenção do público do investimento público é fundamental mas exatamente como a luz do faro que era necessária para a costa para os marinheiros foi financiado por meio do investimento público é um clássico do bem público que é financiado por por as inversões públicas para falar espanhol e claro que isso é fundamental porque cada de um é de acordo concorda com a ideia que a luz do faro é indispensável não necessita pernanteiros torrecaños e outra catastrófica ecológica etc mas tem muitas luz de faro na produção de conhecimento e de informação útil na sociedade só que elas devem se se paga com fontes públicas se devem também discutir da oportunidade da qualidade pública com serviços públicos quer dizer não a gente não vai dar só para produção de merda televisual ou de programa privado quer dizer se os privados querem produzir produtos informativos que são de qualidade muito discutida eles devem fazer no mercado no mercado no mercado tudo sem subvenção porque objetivamente a produção de Bill Gates é imitiva quer dizer não esta codificação e encerramento dos domínios dos conhecimentos estão produzindo muitos defeitos no futuro no porvenir então isso não 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 há que por exemplo quando o Bill Gates propõe a 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 naturalmente os software de da microsoft era enganando toda a gente porque o material o 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 era casi nada computadora agora não costa muito mas o custo para o consumidor de ser encerrado no sistema microsoft é muito alto é muito alto porque isso significa que este bem não é mais um bem comum fazendo último exemplo muita gente a toda a memória do seu conhecimento do seu labor pessoal nos dot punto dot nos documentos nos dot punto de Microsoft isso é tremendo é muito perigoso porque você depende da vontade da empresa para garantir a você que você vai poder usar isso em 10 20 anos depois e que já não se verifica já o formato text enrichment RTF pode funcionar sobre um programa Microsoft del 96 e não é o mesmo que no 2000 e 2001 e 2004 e assim a memória a vossa memória a memória da gente em comum não estará compatível é um pouco como se um teneva direitos sobre os significos da língua porque a patentização da língua nós procura procura uma fragmentização da comunicação é a mesma coisa para o problema do arquivo do arquivo numérico que é um problema enorme agora é mais ou menos o que não? é um momento num tema que em Galicia relativamente que ainda não se someteu a debate então é importante esse tipo de intervenções como a sua Eu queria fazer alguma observação sobre o conceito de interesse geral e o que a mim me parece uma extrapolação um pouco abusiva do conceito de trabalho imaterial até o ponto de convertirlo en unha especie de columna vertebral de todas as actividades económicas na sociedade post-fordista A ver, um dos problemas da teoría do valor de Marx é que, digamos, que parecía confeccionada para un sistema de producción industrial centrado na fábrica e con unha mercadoría prácticamente tangible Digamos que eso era unha abstracción teórica que serviu durante un tempo pero xa nos tempos de Marx existía un tipo de trabalho que non era directamente material Eu acórdome das polémicas entre os marxistas sobre como considerar actividade productiva dos profesores ou dos asalariados directamente non productivos Para, digamos, encher este oco polo que se iban colando moitas excepcións que ponían en perigo a validez explicativa do sistema pois se vixo en algún momento de que os asalariados por exemplo, os comerciados dependientes de comercio os traballadores de comercio creaban plusvalor no transporte ou creaban plusvalor na manipulación das mercadorías pero, de feito, digamos que se iban acumulando explicacións ad hoc que efectivamente amenazaban con reventar o sistema A teoría do interlito xeral, en certo sentido, nace para encher nace para restaurar, para salvar o sistema e a mí parece-me extraordinariamente interesante novedosa e digna de discusión porque efectivamente dá conta de novos fenómenos como é o propio concepto de traballo inmaterial que se ven existían xa nos tempos de Mars agora convertironse en dominantes A miña observación sería a seguinte Se o problema de Mars no seu tempo desde o meu punto de vista foi unha excesiva abstracción e centrar o valor nas actividades industriales e tangibles non incurrirá nun defecto parecido pero a inversa a teoría do traballo inmaterial ou centrarse teóricamente dunha maneira casi exclusiva no concepto de traballo inmaterial relegando este tipo de traballo Para solucionar un pouco isto os creadores do concepto de traballo inmaterial os que está usted, la Zarato, etc. pois falan de que o traballo inmaterial crea unha situación con respecto ao traballo industrial parecida que creou o traballo industrial respecto ao traballo agrícola é dicir, o traballo cognitivo subsume ou integra as actividades económicas anteriores Non acabo de entender non acabo de entender esta subsumeción parecendo-me interesante a teoría do intento geral non acabo de entender como se fai non dominante senão utilizando-se o linguaxe artituxeriano que usted conoce perfectamente e xemónico en que porqué Sí, 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 perfectamente Sí, claro que a tendencia é uma tendencia e o método por exemplo do Neide é de por ou do Max é de por a tendencia como é realizado porque assim se pode concebir e entender mais coisas do que procurar uma coisa mista não muito clara por que o trabalho imaterial no capitalismo cognitivo é hegemónico como hoje as regras da indústria são hegemónico na agricultura muito claramente com a excepção notável da agricultura biológica que precisamente contesta não concorda com essa com essa dominação das regras do lucro do uso dos recursos materiais em modo ilimitado etc o trabalho imaterial é hegemónico em dois sentidos dois sentidos da palavra o primeiro que já é no masto da intuição do intelecto geral como o fato que é a coerência profunda torna-se a coerência profunda o interlaço da produção geral que dizem que tudo parece ser desenvolvimento de atividades científicas humanas isso é naturalmente ideologia porque pode ser que nas costas vai esconder completamente esconder o poder da dominação da exploração mas isso já essa dominação da ciência como é fato objetivo você pode ver isso na discussão sobre os organismos geneticamente modificados porque é um problema de ciência é um problema mas é um problema de ciência saber se esses órgãos não são interessantes a desenvolver para responder a problemas políticos da produtividade da agricultura com uma população em crescimento mas é também um problema científico de processo de experimentação você sabe que a gente que é contra os OGM não é contra o fato que pode dar-se que pode existir organismos geneticamente modificados que são que pode ser interessante não pode vir o problema é que dado o sistema complexo da vida por esse organismo na experimentação real que não é mais experimentação de laboratório pode produzir um efeito catastrófico por exemplo disseminar terminator ou organismo geneticamente modificado que são programação da morte no vivente pode desertificar o vivente em modo extraordinário isso é o primeiro nível mas existe também um outro nível que é que o que é importante na produção hoje material é que toda a produção é uma combinação de quatro componentes o primeiro era o material material maquinário matéria prima segundo é o software tem o hardware tem o software esses softwares são agora em cada objeto mais material com a interação do consumidor para usar para captar a informação do consumidor para inovar mas também na produção desse material terceiro o wetware wetware wetemino vivente é a atenção a atenção humana e quarto o network que é a rede e agora não temos capacidade de falar de um objeto material outra amiga que com essa quadrupla combinação não é mais uma combinação de capital e trabalho é uma combinação desses quatro elementos conjuntos você tem razão que essa por exemplo na discussão do valor de um livro o Gabriel Tari iniciou a sua discussão com Marx dizendo Marco o que é o valor de um livro o valor econômico falamos do valor econômico não falamos do valor simbólico e blá claramente não é o tempo de edição do livro o papel porque essa parte é mínima agora o valor do livro que pode ser muito diverso porque todos os livros este livro que pode ter um conteúdo enorme capital e outro livro que pode ter um conteúdo nulo de la merda são com a análise clássica do valor o mesmo valor o mesmo tempo de trabalho para fazê-lo o mesmo tempo então a coisa muito interessante é que o livro tem um valor que é ligado ao seu valor de bem conhecimento ingressa ou não o conhecimento da gente vivo e tem um público que reconhe que essa coisa é útil ou não então é por isso que eu penso verdadeiramente que não é uma extensão utopística e já a consideração do que a carne está cadendo hoje e também acaba essa coisa na produção material de bem de bem ordinário a deslocalização é isso a deslocalização é o fato que a produção material é uma parte muito subalterna pode ser afidada dada a um ou outro mudar porque hoje é um disco fazer um 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 de 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 ou um vestido ou um micro não é? É isso não é talmente o fato de usar matéria prima salário não é essencialmente produto de informação essa produção de informação pode ser copiada pode ser replicada muito facilmente é por isso que tem o problema da comprafação a nível talmente alto então eu acho que são problemas naturalmente porque não tudo é produtivo e por isso precisamente que a discussão ecológica torna-se fundamental porque devemos reconstruir um conceito de lavour produtivo não diretamente produtivo porque tem uma tal interdependência que é um bom gasto de tempo de pensar isso mas devemos reconstruir o conceito de o que é útil o que é comum que são as coisas importantes para a sociedade e dizer que os que são fazendo essa produção são o trabalho produtivo e eu acho que esse trabalho produtivo é muito mais largo muito mais extensão do que tradicionalmente foi o conceito de trabalho produtivo maxiana ou industrial não sei se não me quedou pouco claro uma coisa que não sei se entendí bem quando falabas de o que se podia compartilhar ou o que se podia não você não escolabas esse termino mais claro seria que no centro do capitalismo havias colocado os velhos comunistas na sua exposição dizendo que aquilo que se socializava que se compartilia aquilo que era a informação as comunidades de trabalho a planificação do mercado etc etc por tanto digamos que has puesto no centro has disuído a alternativa capitalismo socialismo capitalismo comunismo porque claro esa é vieja e has declarado moi de pasada ou por menos eu te he entendido assim has declarado que para desenvolver o moderno capitalismo cognitivo fazem falta redes socializantes ou socializadoras da informação que são digamos um núcleo duro até aí me corriges se te he entendido mal e o que te queria dizer um pouco também gráficamente é que é curioso que hables de software libre etc sim usamos sim porque não boa ilustração sim primeiro essa coisa é que usar no sistema mercantil dos bens públicos dos open office que é que é de tempo economia de aprendizagem muito longa também tem um problema de interoperabilidade com os sistemas técnicos que são disponíveis geralmente já 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 para o tem que usar o mac é um problema de compatibilidade com o sistema dominante PC para o software é o mesmo ter o sistema de open office com gente que há open office que usa que sabe fazer a interoperabilidade não tem problema se você vai no mundo inteiro você tem que ter essa operabilidade outra outra coisa mais interessante é claro que eu acho que a situação hoje temos uma situação não muito diversa da situação do Marx quando ele considerava o progresso do capitalismo que era uma coisa muito nova eu digo sempre a gente que tem muita gente que diz mas o capitalismo cognitivo é somente 10% da população que tem o teléfono e é uma minoridade mas se o Marx tinha razionado assim ele teria feito um grande estúdio sobre os domésticos em Inglaterra que eram 4 ou 5 milhões de pessoas mentre tinha só existiam 250 mil operários de fábrica tipo a grande fábrica então hoje é um pouquinho a mesma coisa essa essa aparição esse nascimento desse novo capitalismo eu não estou dizendo que é um capitalismo ou que não é capitalismo é capitalismo tudo mas no interior deste capitalismo vive uma força de contestação de produção de comum que é exatamente o corrolável do que foi a classe operária ao interno do novo modo de produzir o capitalismo que não era capitalismo esquialística de plantações então é uma coisa muito importante porque essa coisa quer dizer que quando eu estou falando do comunismo do capital estou falando de uma coisa que o capitalismo cognitivo tem uma contradição poderosa ao interno de si mesmo essa contradição é a contradição que pode extrair mais valia social a nível social somente enquanto ele produz conhecimento por meio de conhecimento o vivente por meio do vivente o vivente humano então e essa produção é produção comum e essa produção já é mutação contrária contestação antagonismo a um modo de produzir privado porque por exemplo pode a contestação ao cem ao cem dos científicos da Monte Santo da produção de bomba atômica etc foi muito alto ideologicamente praticamente socialmente é muito alto são um nível de autoconsciência muito elevado porque não se pode fazer com um que produz ciência conhecimento ele não pode fazer o que fazia o produtor de bens materiais o proletariado o proletariado poderia dizer eu produzo arma bem utiliz qualquer coisa eu estou explorado e basta não tem problema e Marx diz poderia também produzir merda nos gols quando você produz ciência conhecimento também informação pensamos a produção a responsabilidade dos produtores de informação você não pode dizer que você sou que não tem responsabilidade porque agora tem uma globalização da responsabilidade e do funcionamento da sociedade você não pode fazer porque a divisão é cognitiva do trabalho não é mais uma divisão eu sou um pequeno eu não tenho a rearquia vertical e eu sou somente um executor e blá blá não porque agora com o tema da sustentabilidade sustentabilidade os temas ecológicos os temas também da preservação do laço social os produtores de bem conhecimento são em primeiro lugar em primeiro posto e não eles não podem dizer que é uma organização global da sociedade e blá blá é por isso que eu estou dizendo que estou falando de esta ética e por isso que o Bill Gates acusava esses difrenadores da propriedade comum os novos diggers os novos líderes de comunismo e e não isso